E sim, vai ser uma afronta. Eu? Sim, sim, diz aqui. Desculpa, mas vais ter de perguntar. Que és o leque, Pedro. É o quê? Que és o leque. Pedro Bernhosa, acusaste o Bloco de Esquerda de Plágio por ter o cartaz fazer o que nunca foi feito e achas que as pessoas obviamente associam à tua música fazer o que ainda não foi feito. A sério, Pedro, também achas que quando um náufrago grita socorro, o nadador Salvador responde estou a apaixonar-me. Sabes que isso para já revela alguma falta de criatividade do Bloco de Esquerda, que aliás até eram conhecidos por terem campanhas criativas, mas pegar numa frase, claro que eu não inventei as palavras, mas ao colocá-las por aquela ordem, que parece que sempre fizeram parte do imaginário, mas não fizeram. Na realidade essa frase tem 7 ou 8 anos e foi um grande êxito. Portanto há uma associação inconsciente, fazer o que ainda não foi feito e fazer o que ainda nunca foi feito, parece-me um pouco falta de criatividade, não é? Portanto foi por isso. E eles responderam a isso? Peca por pouco inovador, é isso que... Peca sobretudo, peca por se apropriar de uma condição emocional, que é as pessoas reconhecerem aquela frase como algo que já lá está adentro, é um bocadinho inconsciente, E portanto isso faz parte de uma estratégia de marketing político que eu acho que é desonesto, não é? E foi isso que eu acusei de fazer. E eles responderam à tua queixa? Não foi à minha, foi à da Sociedade de Pesquisas de Autores, isto está com eles, isto está a entrega. Muito bem. Muito bem. Agora sou eu. Também não escutou muito bem a campanha. Isto é horrível, eu sonhei com este momento, juro. E dá-se a tão bom como sonhaste. Espera aí, peço desculpa, estava aqui uma coisa que não é... É contestação, tens que... É contestação, tenho que ter a palavra. Olha, circularam notícias falsas de que serias embaixador internacional do canto alentejano. Não achas que se deviam ter esforçado mais em inventar notícias? É que toda a gente sabe que tu não és um homem que seja alentejano, nem que cante. Exato. Olha, para responder, para já, em relação à última frase, naturalmente, eu sou um barítono, tenho esta voz bonita aqui. Sim, é verdade. Sensual. Para vender coisas, compro carros. Os programas da madrugada. Exato. Mas não sou um cantor. Há uma grande diferença entre ser um cantor e ser um intérprete das coisas que se faz, percebes? E também estou muito bem acompanhada aí. Eu acho que nós, o autor, a voz do autor é essa, a autoralidade. Em primeiro lugar, isto está resolvido. Nunca me assumi como cantor, nem quero. Cantor serve para casamentos e para... Batizados, etc. E para hotéis. Em relação a... À notícia. À notícia falsa. Eu, de facto, olha, por exemplo, agora vou estar no Alampiá, já no dia 8 de maio, de novo, porque nós fizemos Bruxelas, Londres, Paris, Luxemburgo e depois fizemos aqui, não sei se foi o Superboc... Ok. Como é que se chama aqui? Campo Pequeno, desculpe. Ok. E no Porto, os Coliseus, com um grupo de 30 cantores de... De pias. De pias, pois. Brutal, uma coisa notável. Aliás, vamos fazer agora Loures e Oeiras e andar com 30 cantores, que são eles verdadeiros, os cantores de pias, os camponeses de pias, são eles os verdadeiros embaixadores de catalanes de género, que é uma coisa notável, que é nosso património mundial e eu andei por o mundo e vou continuar a andar com eles e um dia alguém se lembrou dizer que eu era embaixador e que estava a receber uma fortuna. E assim começou um boato. Assim começou um boato, só para terminar, quando foi exatamente o contrário. O único apoio que tivemos foi um pequeno apoio da Câmara de Serpa, que foi maravilhosamente bem-vindo, mas foi de facto uma discussão muito onorosa. Pois é, muita gente para alimentar e que gostam de comer bem. Pois. Em Londres e em Paris. A pergunta que eu tenho para ti é, precisamente sobre a tua voz, Ki, como é que consegues manter essa voz de barítono, doce, quente, grave, máscula, usando calças tão apertadas? Tu não devias estar a cantar assim? Não posso mais! Viver assim! Sabes que... Sabes que... Estupido. Já uma vez me perguntaram se eu usava aquela coisa dos hoquistas, que se usa, coquilhas. Ah, sim, sim. Para criar volume. Foi para criar volume, no 5 para a meia-noite. Acho que estava bom. Olha, repara que isso se varreu da minha cabeça. Pronto. Ainda bem. Mas, não, eu gosto de calças de licra. Ok. Permite-me isso. E podes usar. É para contrabalançar esta coisa da voz. És tu, Joana. Pedro Brunhosa, a tua amizade com a Carolina Deslandes é genuína ou é só por interesse? É falsa. Tu, no fundo, queres é as perucas dela, não é? Que barulho! Beijinhos para a Carolina. Não há nada mais triste do que ser careca. Ser careca comprou quem piora. Ela tem imensas, de certeza, aquela impressão. Ela tem vários tios. Desculpa, a Carolina é maravilhosa. Tem muitos talentos. Um deles é esse, é de escrever muitíssimo bem, já o disse e reafirmo. Ela tem coisas que ainda não publicou, que são notáveis. E, aliás, usando a Carolina como pretexto para enaltecer uma novíssima geração de músicos e de escritores e que o está a fazer em português. Escritores de português. E muitas delas mulheres, não é? Muitas delas mulheres. Outra pergunta. Pedro, só faltam duas. Esta é a primeira última. Esta é horrível, horrível. Afinal está a correr bem. Tu usavas óculos escuros porque eras muito conhecido. Então, e agora? É porquê? Espera. 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 Mas, sabes que os óculos escuros não era por ser muito conhecido. Era exatamente pelo contrário. Era para manter uma certa descrição. Comecei a usar com os óculos escuros numa discoteca à noite, que eu tinha na indústria no Porto, para não me chatearem. Porque vinham-me cravar copos e pedir coisas nos anos 80. E funcionava, só com os óculos dava para... Não é como desaparecer, mas dá uma certa... Não, não é como desaparecer, mas dá uma certa... Aquele gajo, espera aí, está esquisito. Foi. Exato. Não está para ser. Não é melhor não chatear, exato. E comecei, e depois percebi também que no dia-a-dia, quando eu vou ao João Soares, percebo que o impacto no Brasil é o mesmo mercado, esta coisa de ter os óculos escuros ajuda a ser... a ser... a manter uma certa dose. És misterioso. Fica misterioso. Porque é trazer um pouco da tua privacidade para a mesa pública, não é? Ok. Muito bem. A última. E fica uma margem de marca, a verdade é essa. Sim, é verdade. Os teus últimos atos políticos conhecidos foram ralhar com o Bloco de Esquerda e mandar o Putin ir, enfim, praticar... Ralhar com o Putin também. Praticar o hedonismo consigo próprio. Exato. É isso que é ter 60 anos? Antigamente acorrentavas-te ao Coliseu, agora só manda as bocas. É verdade. Eras mais punk antigamente. Era mais... Quando podia ter crista. Mas sabes que as manifestações hoje em dia de alguma subversão política, essas de nos acorrentarmos a coisas, felizmente o jornalismo está num sítio diferente, onde estava nos anos 90, em que havia pouca diversidade e agora o jornalismo está de facto em cima das coisas, nomeadamente em relação ao património e em relação a algumas questões que são fundamentais. E as redes sociais também ajudam, também podem desajudar, mas ajudam a que a população tenha maior consciência em relação a algumas injustiças que estão a ser feitas e, portanto, não há necessidade de mandar acorrentar a coisas. Bravo. Pedro Brunhosa, connosco. Eu sou de extinção. Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. 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 Tchau.